Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Arforticas aqui no canal do Arca Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, muito obrigado de verdade pelo respaldo no primeiro episódio, foi muito legal o respaldo de vocês e a gente vai continuar jogando do Arforticas e vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui pra tentar entender mais ou menos como que tá a nossa situação aqui. Nesse momento a gente tá neste lugar, né? E repara que, por incrível que pareça, a gente tá em cima como se fosse numa planície aqui, né? Eu vou descer um layer, né? Aí a gente desceu um layer, então aqui essa zona preta que é dentro da montanha, dentro da terra, eu diria assim, né? E aqui não é dentro da terra, olha só. Então esse lugar aqui está mais abaixo do que aquele lugar que a gente tava visualizando, certo? Então eu achei bem interessante, né? Essa pegada aqui, nós não estamos num lugar exatamente elevado, mas nós estamos num lugar um pouco mais alto do que os ao redor. Isso aqui me interessa, na verdade. E outra coisa, galera, antes de mais nada, né? Na verdade, antes de mais nada, desce aqui, deixa aquele like pra dar uma fortalecida nessa série, galera. Se você gosta de Dwarf Fortress, não se esqueça de deixar aquele like, de compartilhar com aquele amigo seu que de repente quer começar a jogar. Isso aqui vai ser uma série bem tranquila, com um piso um pouco mais lento, eu tentando explicar aqui mais as mecânicas do jogo justamente pra quem se interessa e quer jogar, né, galera? Deixa eu dar um zoom aqui, só pra gente visualizar os anõezinhos melhor, que eu realmente gosto disso. Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu trazer o Dwarf Fortress aqui de novo pra vocês. No último episódio, nós tínhamos nomeado que o Bruno Carvalho, ele seria o Hunting e Trapping, mas além disso, ele vai fazer uns milhões de outras coisas. E eu decidi que não, tá? Eu decidi que, na verdade, o Shunzin vai ser o Hunting e Trapping. Por quê, galera? O Shunzin, ele tava sentado aqui basicamente somente como médico, né? Então, já que ele vai ser o médico, ele também vai ser o nosso Hunting e Trapping. Fora que a capacidade de Hunting e Trapping dele, incrivelmente, é melhor do que a do Bruno Carvalho, tá? Então, tem isso. Como que eu sei disso? Bom, eu só peguei o mouse, coloquei aqui em cima, e justamente os rolls ali que ajudam nisso, tá? 54, 58, enquanto o do Bruno Carvalho era de 50, 54. Tá vendo, galera? Então, o Shunzin é melhor. Então, isso aqui foi uma mudança que eu decidi fazer. Outra coisa que eu queria fazer... Ah, não. O resto, depois eu mostro pra vocês. Olha só. Então, galera, nós começamos nossa aventura no último episódio. Nós setamos, né, nosso início. Nós temos aqui tudo que a gente queria. E vamos começar a dar uma olhada nos comandos básicos aqui pra vocês, tá? Todos os comandos estão descritos lá do direito ali. Se você vê as teclinhas, você vê o que acontece. Mas, primeiro, pra se movimentar assim, galera, eu tô apertando as setas do teclado, tá? As setas do teclado, ela me permite movimentar. Pra subir um layer, eu seguro o Shift e aperto o sinal de menor, tá? No teclado. Então, Shift e sinal de menor no teclado, eu tô subindo o layer. Tô olhando cada vez mais de cima, certo? Cada vez mais de cima. E agora, apertando o sinal de maior, tá? Eu vou descendo o layer, certo? Então, isso aqui que a gente tá olhando agora, ó, são topo de árvores, tá, galera? Topo de árvores. Então, eu vou descendo, aí vai olhando mais as árvores, mais no meio, mais no meio, mais no meio, mais no meio, até que chega até mesmo nos troncos delas, dependendo no layer que a gente tá, ó. Aqui, por exemplo, isso aqui são tronco de árvores, onde começa o tronco da árvore ali, certo? Que eu tô falando isso aqui, tá, galera? Só pra deixar claro pra vocês. Olha só, vou subir de novo, só pra vocês verem. Subir, 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 eu tô vendo o meio da árvore, tá vendo? Aqui eu tô vendo o meio da árvore, que eu já tô vendo as folhas, né? E até olhar ela bem por cima, ela sumiu, certo? Então, voltar lá de novo, perfeito. Apertei F1 pra ver essa tela aqui inicial. Beleza. Então, galera, eu quero mostrar outras coisas aqui pra vocês. Tecla A, galera. Isso aqui a gente vai sempre dar uma olhada pra ver justamente o que que tá sendo anunciado pelo jogo. O que que aconteceu, algum evento, alguma coisa assim. Sempre o A, ele vai me auxiliar nisso, perfeito. A outra tecla que é bem importante que a gente vai olhar toda hora é o R. O R, principalmente de reporte de batalha, reporte de alguma coisa que tá acontecendo, né? De algum item que faltou e tudo mais. Ele vai vir sempre nos reports aqui no R, tá bom, galera? Legal, né? Outra coisa que nós vamos olhar bastante é na lista de unidades. Apertando U, eu vejo todas as unidades que estão no mapa. Que tão mostrando pra mim que as pessoas estão visualizando de alguma forma. E apertando pra frente, eu vejo todos os pets e coisas desse tipo, né? Apertando pra frente, eu vejo todos os outros tipos de animal, animais wild aqui, né? Que são o Cacapô e a Porcupine, né? Se eu apertar Enter... Se eu não me engano, é Enter, galera. É Enter, não. É V. É. Se eu apertar V, galera, eu consigo ver que tipo de animal é. Por exemplo, a Cacapô é um animal pequeno que não consegue voar, né? Que é verde e parece um Parrot. Parece um... Flightless? Eu acho que aqui não consegue voar mesmo, galera. Eu não sei. Acho que não é. Ele é verde e parece ali uma espécie de Parrot. Que é uma espécie de... Caramba! A gente chama de louro aqui. Enfim. Fugiu o nome? Caramba! Que coisa! Ele é noturno e conta ele mesmo como... Enfim, né? Tá toda a descrição dele aqui que eu não vou ler. E se a gente apertasse V no outro aqui, também apareceria. Tá vendo, galera? Então, isso é bem interessante. Deixa eu apertar de novo. Eu quero continuar mostrando ali pra vocês. Fugiu de novo. E aqui eu tenho também todo mundo que tá morto. Ou todo mundo que tá... Que a gente não sabe. Não tem notícia dele, né? Por algum tempo. A gente ainda não encontrou corpo ou coisas desse tipo. Sim. Dwarf Fortress, se a pessoa morrer longe... Vai demorar um pouquinho até que alguém veja aquele corpo. E identifique que foi aquela pessoa que morreu. Ou de repente ela simplesmente pode sumir. A gente não tem mais notícia também. Isso acontece, tá galera? Beleza. Então, U, galera. É uma tecla que a gente vai usar muito. Principalmente pra algumas outras coisas mais pra frente. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Tá bom? Beleza. O M é a parte do militar, né? Onde a gente vai montar nossos esquadrões militares. Coisas desse tipo. Isso aqui a gente vai usar mais pra frente também. A gente entra em detalhes também. Eu não conheço muito pro fundo do militar. Isso aí é o básico aqui só, tá galera? É uma coisa também que a gente vai utilizar mais pra frente. E por... Acho que é... Ah, e Z, galera. Z também é uma tecla que a gente usa bastante. Justamente pra ter uma visão geral do que a gente tem na nossa nação. Por exemplo, no nosso Forte aqui. Nesse momento a gente tem sete de população. Um minerador, um stone worker, etc, etc, etc. Se vocês olharem ali, né? E nesse canto aqui, galera. Isso aqui vai contar muito pra gente. Isso aqui é justamente pra gente saber o que tem nos nossos estoques. Então, o estoque de comida aparentemente tem 200. Mas repara que tem tudo um ponto de interrogação. Por quê? Porque não tem ninguém que tá lidando com o processo de contagem dessas coisas, galera. Então, como não tem ninguém contando essas coisas. A gente não tem um balanço de estoque acurado, tá? Eventualmente a gente vai colocar alguém pra fazer isso. Mas não por enquanto. Então, galera, o que nós temos que fazer primeiro? Bom, em Dwarf Fortress, uma das coisas mais sensatas de se fazer no início do jogo é justamente cavar um buraco, ir pra baixo da terra e começar o seu forte ali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar D de designação, tá? E vou apertar J pra fazer down stairs. O que é down stairs, galera? São escadas pra baixo, tá? Então, eu quero construir escadas pra baixo nesse momento. Vou apertar entre aqui. Vou designar três... Vou apertar... É, exatamente. Apertei enter aqui, subi dois aqui, apertei enter aqui pra fazer três escadinhas, tá vendo, galera? E agora eu vou pro andar de baixo. Em teoria... Pera, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar de novo. Vou pro andar de baixo, pro layer de baixo. E agora, ao invés de fazer só uma down stairs, eu vou fazer uma up down stairs, apertando I, tá, galera? Repara que do lado direito ali tá trocando o que que tava selecionado. Trocou de down stairs pra up down stairs. Por que que up down stairs aqui é importante, galera? Porque, tá bom, na superfície a gente vai descer. Só que a partir da superfície, no layer de baixo, exatamente, a gente já tem a opção de subir. E eu também quero a opção de descer, entenderam, galera? Então, eu vou fazer aqui, apertar enter, subir dois de novo, e agora eu vou descendo, tá? Vou descer mais um layer, né? Então, aqui a gente tá no segundo layer, eu diria, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, oito, nove, vinte, tá bom? Vinte layers abaixo, eu vou apertar enter. Eu quero chegar até no vigésimo layer, certo? Certo, né, galera? Então, deixa eu apertar F1 aqui, deixa esses caras trabalharem, eles vão, os meus mineradores agora vão minerar ali, perfeito? Perfeito. Outra coisa que nós vamos precisar nesse início, galera, eu vou apertar D de novo, de designação, se vocês olharem ali na listinha, D é designations, designações, né? E agora, galera, o que eu quero fazer é justamente cortar madeira, tá? Eu vou precisar de madeira aqui, então eu vou apertar T, apertei T, e agora eu vou selecionar na tela o que eu quero que de madeira seja cortado. Então, eu vou apertar T aqui, vou selecionar, eu tô apertando Shift pra andar rápido assim, se eu apertar só a seta, vai devagarzinho assim, tá vendo, galera? Agora, se eu seguro Shift, eu vou de dez em dez, tá vendo? Vou segurar Shift aqui, e vou cortar bastante madeira aqui, porque nós vamos precisar, tá? Então, deixa essas madeiras aqui, perfeito. Outra coisa que eu quero fazer, galera, eu vou apertar, ó, no início, designação, vou apertar P, de Getter Plants, né? O que é Getter Plants, galera? Eu vou nos arbustos, eu vou procurar aqui no meu mapa, né? Eu vou tentar procurar ali comida, algum tipo de erva que eu poderia usar, algum tipo de coisa que eu poderia usar como um flex, alguma coisa assim, né? Pra depois fazer algum tipo de tecido, enfim, né? As ervas, as plantas, no geral, elas te dão várias coisas aqui que podem ser interessantes. Então, eu apertei P, né? Vamos de novo, galera, ó, só pra vocês entenderem. D de designação, P de Getter Plants, justamente pra pegar as plantas, e vou pegar numa área grande aqui também, galera, tá? Vou pegar bastante plantas aqui. Deixa o cara do Getter Plants ocupado com isso. E a outra coisa que eu vou fazer, que também é bem importante, galera, lembra que a gente tem alguns animais que nós trouxemos, e além desses animais que nós trouxemos, nós tínhamos alguns animais puxando o nosso vagão pra chegar até aqui, né? Eu mostrei pra vocês, eu vou apertar, se não me engano é K, pra gente olhar aqui, ó. Aqui nós temos um Stray Horse, tá vendo? Coloquei a setinha ali em cima. Stray Horse, né? Que é justamente o cavalo que veio carregando a gente aqui. Qual que é a questão, galera? Stray Horse é um animal que ele precisa pastar. Como que eu sei disso? Bom, a melhor jeito de se saber isso, galera, não adianta, é entrar na wiki do Dwarf Fortress, tá? Eu vou escrever aqui pra vocês, olha só, vou trazer aqui pra vocês, ó. Dwarf Fortress Wikipedia Horse, né? Quero saber sobre o Horse. Então cliquei aqui, hein? Cara, isso aqui vai, assim, a gente joga Dwarf Fortress com a Wikipedia aberta, não tem jeito. É muito difícil saber de tudo do jogo, é muito difícil mesmo, já tem que ter um conhecimento grande. Mas o fato é que, olha aqui, ó. Os cavalos, eles requerem um pasto bem grande pra sobreviver, tá vendo? Então o cavalo, ele é um animal que tem que ir pro pasto. Se ele não tiver no pasto, ele não vai sobreviver. Vou apertar Ask, então como que eu consumo um pasto, galera? É o seguinte. Eu vou apertar I. O I, se eu não me engano, é I mesmo. É, exatamente. O I, galera, ele vai me permitir criar uma zona, tá? Então eu apertei I e agora eu vou criar uma zona aqui, ó, de pastoreio pro meu cavalinho. Então eu vou apertar... Aqui mesmo tá bom. É, eu acho que aqui mesmo tá bom. Vou apertar Enter aqui e vou criar uma zona bem grande aqui pra ele, ó. Bom, pronto. Só que essa zona, ela ainda não é designada pra nada. Ela é simplesmente uma zona, né? E a zona, galera, ela é uma coisa, assim, abstrata. É simplesmente eu tô delimitando que aquele espaço ali vai acontecer alguma coisa. Essa zona, galera, ela ainda não tá limitada pra nada. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou apertar T pra ser Animal Training e vou principalmente apertar N pra ser a zona de pasto, né? E agora eu vou segurar Shift e apertar Nzão, que é o Nzão de Capricorn, né? Pra justamente colocar o que que eu quero que fique nesse espaço, né, galera? Bom, cachorros, gatos, essas coisas não precisam exatamente ficar numa zona. Então, eu não vou mexer com eles. Deixa eu simplesmente ir diretamente aqui. Isso aqui são os porcos e tal. Por enquanto eu vou colocar o porco aqui. O porco, ele não necessariamente precisa ficar acima, precisa ficar em cima de um passo, tá? Ele consegue sobreviver em outros lugares. Eu vou colocar ele aqui pra não dar muito trabalho. As galinhas também não necessariamente precisam, mas eu vou colocá-las aqui simplesmente pra elas não ficarem espalhadas, morrendo por aí, né? Os galos, a mesma coisa. O cavalo, ele precisa ficar aqui. E a vaca, né, e a col aqui, na verdade, ela também precisa ficar aqui. Então, pronto. Todos os animais, em teoria, vão ser trazidos pra lá pelo meu Animal Training, certo, galera? Certo. Então, eu já fiz bastante coisa aqui. Nós mineramos nossas escadas, nós mandamos cortar as árvores e nós construímos a nossa zona pra colocar os animais ali. Eu vou apertar a barra de espaço agora e deixar meus carinhas, né, meus anões fazendo o que eles têm que fazer. E agora, galera, olha só, apertando o J, olha só o que a galera tá fazendo, ó. Né? Todos eles, bom, todos eles deveriam tá fazendo alguma coisa, aparentemente eles não estão. O único que tá fazendo alguma coisa é o Bruno Carvalho que tá pegando plantas, né? Pera. Why? Deixa eu ver aqui, galera, o que que tá acontecendo. Galera, tô dando uma olhada aqui no Dwarf Therapies. Por algum motivo, o Bullion, ele não tá como minerador, né? E sim, a gente queria ele como minerador. E ele não era o único minerador, era pra ter outro, que eu confesso que eu não estou achando aqui. Como eu não estou achando, eu tô achando que eu vou colocar o Fábio Siqueira. Deixa eu ver quem tá mais livre aqui, que poderia ser nosso minerador, galera, um segundo. Tá, galera, eu acho que a pessoa que vai ficar mais livre aqui vai ser o Waka mesmo, tá? O Waka, ele é o terceiro ali? É, de fato ele não tá fazendo mais nada, então ele vai minerar também, certo? Eu quero pelo menos dois mineradores pra construir as coisas aqui rápido. Perfeito, perfeito. Então agora eu vou voltar pra cá, vou apertar a barra de espaço, deixa os caras fazer o que eles têm que fazer. Vou apertar a J, então já tem gente cavando, tem gente pegando plantas e isso tá ótimo. Só que não tem ninguém cortando madeira, né? Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, galera. Por que que não tem ninguém cortando madeira? Beleza, galera, já vi aqui, ó. O Van Telf, que em teoria deveria tá cortando madeira, ele não tá, justamente porque ele não tava habilitado ali. Então, deixa ele cortar madeira, por favor. E outra coisa que eu prestei atenção aqui, galera, Que eventualmente quando nós precisarmos, nós não vamos ter ninguém fazendo pressing aqui, né? Ah, geralmente eu coloco justamente a pessoa que vai plantar. Então, o nosso fazendeiro, que é o Felipe aqui, ó, eu vou colocar ele pra fazer pressing também. Ah, geralmente pode ser ele, galera, ou pode ser quem vai cozinhar também, né? Ah, só que quem tá cozinhando aqui pra gente, ele também é nosso plant gathering, ele também é... Cara, na verdade ele pode ser. Vou colocar ele como pressing aqui, que eventualmente nós vamos precisar também, tá bom? Ah, já já vocês vão entender o que que é esse pressing, mas tudo bem, né? Ah, foi legal ter visto isso, visto que tava faltando coisas ali. Então agora a galera, no geral, tem que fazer alguma coisa, certo? Ah, certo. Então tem pessoas cortando árvores, tem pessoas colhendo plantas, e tem pessoas justamente fazendo nossas escadas, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, galera. Já estão indo até lá embaixo, né? Já achamos alguns layers aqui de pedra, colocando o mouse aqui em cima, ó. Isso aqui, Hulk Han, Rio Leach Wall. Não sei o que é Rio Leach, galera. E aí, de novo, né? Se a gente não sabe o que é Rio Leach, o que que nós vamos fazer, galera? Vou mostrar aqui pra vocês o que que a gente faz. Não sei o que é Rio Leach Wall, né? Então a gente faz aqui, ó. Rio Leach Wall, Rio Leach Wall, Dwarf Fortress Week, né? Vamos descobrir o que é Rio Leach, galera. Leach, perfeito. Vamos ver o que que é. Ah, Ignil's Exclusive Stone, né? Uma pedra que aparentemente funciona como... Ah, como... Pra acender coisas, né? Uma pedra que aparentemente se usa pra acender coisas, né? Perfeito. Ela pode ser usada lá em Mastering, Stonecrafting, nas construções, tem aquelas propriedades ali. Um valor de material nível 1, etc, 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 certo? Então isso é uma coisa que a gente faz muito jogando Dwarf Fortress. Assim, não tem muito por onde correr, na verdade, né? Então, ok. Já tem muita coisa aqui pra eles procurarem. Deixa eu despausar aqui. Deixa as coisas acontecerem. Deixa eu ver aqui, galera. Aqui é o quê? Aqui é Sand, né? Sand é justamente areia. Interessante. Mais pra baixo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é barro. Muito legal. Muito legal ter barro aqui no segundo coisa. E areia aqui. Muito interessante. Eu já vou setar uma coisa aqui, galera. De designação. E nós vamos minerar umas coisinhas aqui, tá? Quero minerar um pouquinho aqui. E por que que eu vou fazer isso aqui, galera? Isso aqui vai funcionar pra mim, pra ser o lugar onde nós vamos plantar coisas, tá, galera? Deixa eu fazer uma zona aqui grande até de plantio. Se ela é maiorzinha até aqui. Perfeito, né? Que vai ser justamente a entrada dessa zona. E aqui eu vou colocar aqui um... Pode ser uma zona. Eu vou colocar outra aqui tão grande quanto. Essa zona aqui. A gente vai colocar nossos animais, né? Eu vou montar algumas zonas de estoque aqui do lado. Pra fazer isso. Estoque pra estocar coisas que esses caras vão utilizar aqui, tá, galera? Vou fazer um estoquezinho desse tamanho. E aqui também eu vou fazer um estoquezinho desse tamanho, né? Que eventualmente nós vamos precisar. Além disso, a gente vai precisar de workshops. Os workshops, eu acho que eu vou colocar aqui... Desse lado. Eu gosto da ideia deles estarem desse lado. Deixa eu fazer um caminho aqui pra baixo também. Perfeito. Então isso aqui é simplesmente um caminho, né? E os workshops, galera. Cara, eu quero colocar eles... A gente acha que pode ser 5x5? Acho que pode ser 5x5. Certo? Certo, perfeito. Então aqui um workshop. Aqui outro workshop. Se eu não me engano, nós precisamos de 4. Poderia... Um espaço aqui. Eu preciso de mais outro 5x5. Perfeito. E aqui também eu vou fazer a entrada deles. Enter, 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 certo? Só que galera, eu não quero minerar essa zona de workshop por enquanto, tá? Eventualmente a gente chega nela. Então por isso que eu tirei a designação de mineração aqui. Perfeito? Perfeito, né? O que a gente mais quer mesmo é conseguir plantar. E os workshops mesmo eu vou querer... Lá no final... Cara, o que é isso? Aqui tem alguma coisa diferente. Galena. Galena. Galena é uma coisa importante. Não lembro exatamente o que é, mas é importante. Tem Guinéz aqui. Guinéz não me lembro o que é. Talvez seja só pedra. Vamos ver o que dá, né galera? Legal. Então as coisas estão começando a acontecer. Nossos anões estão começando a minerar, né? Nós achamos terra, o que é ótimo. Você tem um pouquinho de terra. Aqui é clay. Vamos ver se loam, na verdade... Vamos olhar aqui, galera. Vamos ver se dá pra plantar em clay, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. De novo, galera. Assim, você vai usar isso o tempo todo. O tempo todo a gente vai estar olhando na wiki, porque é importante. Um tipo de solo que pode ser encontrado. Vamos ver se dá pra plantar. Pra plantar? Parece que eu não sei. Clay, etc. Tá bom? Pode ser usado em cerâmica. Interessante. Mas eu consigo plantar? Bom, deixa eu descobrir aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. A resposta é sim. Dá pra plantar, tá? Então deixa as coisas acontecerem. Deixa eu ver aqui. Tem muita mineração pra acontecer, né? Olha só, galera. Muita coisa aqui pra ser minerada. Inclusive, eu comecei a achar algumas coisas azuis aqui. É cobalite. Cobalite é só uma pedra azul mesmo. Salvo engano, tá? Tá falando bobagem. Isso aqui é granito. Granito é bem interessante de se ter. E perfeito, né? A gente chegou até o final aqui. Perfeito. Então aqui no vigésimo lugar, galera, aqui eu vou começar... Na verdade, eu vou dois pra cima. E aqui eu vou começar os nossos workshops, tá? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Designação, minerar. E aqui são workshops que vão ser extremamente necessários pra gente, tá? Vou fazer... Vou precisar aqui de pelo menos dois workshops nesse momento. Na verdade, quatro workshops nesse momento. Mas eu vou fazer aqui primeiramente... Eu quero fazer dois workshops que são muito necessários aqui pra gente. Esses dois... Pera aí que tá errado, galera. Tá errado. Deixa eu tirar a designação. Pra tirar a designação é o seguinte. D, eu aperto o X pra remover a designação, tá galera? Então, eu vim aqui e tiro toda essa designação aqui. Por quê? Porque a minha mineração aqui tava errada. Vou apertar o D de novo pra minerar. Apertei Enter. E até aqui. Pronto. Agora sim tá do tamanho que eu queria. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Ah, errado. Pronto, ok. Tá a mesma coisa aqui. Um, dois, três, quatro. Certo. Mesma coisa aqui. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Quatro de cada lado. E além disso, eu quero organizar alguns estoques em cima deles, né? O estoque é um estoque pequeno mesmo. Ah, esse estoque aqui, galera, é só pra estocar o que eles vão utilizar, tá? Vocês já vão entender. Porque cada, cada workshop, cada indústria da gente vai utilizar algum tipo de material diferente. Certo, galera? Então, esse material diferente a gente vai estocar ali. Colocar as entradinhas aqui. E esse lugar aqui é um lugar que eu preciso minerar urgentemente, né? Galera, agora outra coisa, né? O que acontece? Vou apertar F1 pra vir aqui pro início. Ah, se eu quiser ir pro workshop, eu tenho que segurar shift e ir andando até lá embaixo onde os workshops estão, né? Existe uma maneira de você travar uma tecla de atalho pra esse lugar aqui, certo? Ah, e a maneira, galera, é justamente... Deixa eu achar ali... Acho que era... H. Deixa eu achar aqui um segundo. Ok, galera, na verdade é shift H, tá? Vou apertar shift H, perfeito. Então, aqui eu tenho uma lista de possíveis hotkeys, né? Que eu poderia setar pra vir pra cá. Ah, eu vou apertar... Acho que é mais, não. Eu vou apertar F2, pronto. F2. E aqui eu vou justamente apertar... Eu vou apertar N aqui pra mudar. Isso aqui vai ser meu workshop. Vou apertar Enter e, se eu não me engano, é Enter. Então, é... Z. Z. Vou apertar Z pra dar zoom até aqui. Perfeito. Então, já setei. Agora eu vou apertar F1, eu venho pra cá. F2, eu vou pros workshops. Tá vendo, galera? Isso aqui é muito, muito necessário. O que a gente tá fazendo nas fazendas primeiro? Bom, nem é tão ruim, né? A gente realmente precisa das fazendas. Mas eu preferia estar fazendo os workshops primeiro, né? E, galera, pra começar aqui alguma coisa de indústria, eu vou apertar B de construção. Eu vou apertar... W de workshops, certo? E aqui, galera, eu vou construir o Butcher Workshop. O que é o Butcher Workshop? Ele é um tipo de workshop. Ele é onde um anão vai trabalhar justamente pra cortar um animal que foi caçado, né? Ele leva o animal ali, pode abater animais. Enfim, isso aqui vai gerar comida pra gente, tá? E do que eu vou fazer esse workshop? Eu poderia fazer de pé, de madeira. Tem algumas coisas que a gente poderia fazer. Em particular, eu vou apertar maisinho aqui pra descer. Eu vou escolher Riolite porque eu acho que fica mais legal as coisas feitas de pedra por anão, tá, galera? Aqui tem ESC, ESC, ESC. Daqui a pouco os nossos anões, eles vão construir isso aqui. Vou apertar J só pra ver o que cada um tá fazendo. Repara, tem alguém construindo ali. O Felipe tá construindo, certo, galera? Legal, né? Então ele tá construindo aquilo ali rapidinho. Perfeito. Deixa eu ver como é que tá aqui. A galera tá minerando, né? Maravilhoso. A gente já tem uma certa zona ali pra começar a minerar, a construir nosso plantio, né? Nossa plantação. Vai ocupar os nossos anões ali que estão responsáveis por justamente plantar, né? Repara que a mineração tá acontecendo rapidinho. Lembrando que isso aqui é um tipo de solo que é tipo um barro, né? É tipo não, é barro aqui e barro é bem legal pra gente. A gente consegue plantar nossos locumelos tranquilo. Vou pausar aqui, galera. E agora vem uma parte de plantio de construir fazendas. Eu vou apertar B. Se eu não me engano é F, mas eu não tenho certeza. Então eu vou olhar aqui. BW, que são... Não, na verdade não é o workshop. Deixa eu achar aqui, galera. Agora é B. Vamos olhar aqui. Farm plot. É P. Tá vendo? Farm plot. P. Perfeito. E agora, galera, eu tenho que setar o tamanho desse farm plot que eu quero. Então pra setar o tamanho é U. Pra setar pra cima, tá vendo? Vou apertar U aqui. E também eu vou apertar L. Na verdade, K. Pra aumentar o tamanho dele, certo? Então eu quero uma fazendinha dessa aqui. Pode ser essa 3x3. Não tem problema. Pior na real. Vamos fazer bonitinho, né? Vamos deixar caminhos e tal. Acho que eu gosto mais da coisa um pouquinho mais organizada. Então eu vou apertar Enter aqui. Aqui vai ser uma fazenda eventualmente. E de novo, vou apertar P. Porque eu quero outra aqui do outro lado, né? Deixa eu aumentar o tamanho dela. Na verdade, eu vou diminuir. Agora deixa eu aumentar a altura dela aqui. Eu quero mais esse tamanho de fazenda aqui. Eu vou querer mais um ainda, né? Vocês vão entender o porquê. A gente vai setar uma rotina diferente pra cada fazenda. Mais um aqui. Perfeito. Então essas fazendas, galera, elas têm que ser construídas. Vou apertar K só pra gente ver aqui. Farm Plot. Vou apertar K se a gente fosse mexer nela lá. Apertei K agora, tá galera? Não K. Esperando construção, tá vendo? Vamos despausar. Vamos deixar que já já alguém vem construir nossas Farm Plots aqui right away. Tá vendo? Outra coisa que eu quero fazer, galera, que é importante pra gente. Deixa eu até pensar como é que a gente vai fazer isso aqui. Tô achando, galera, que na verdade nós vamos colocar... Deixa eu apertar I pra setar uma zona. Vou setar uma zona menor aqui, eu diria. Deixa eu ver como que a gente faria isso. Vamos setar uma zona assim. Desse tamanho aqui. Nessa zona aqui, galera, eu vou colocar Pen Pastry do mesmo jeito. E aqui, galera, eu quero colocar justamente, tá? Nossas galinhas, tá? Vou colocar nossas galinhas aqui. Galinhas pra cá. Galinhas, galinhas, galinhas. Então isso aqui vai ser a nossa zona onde nós vamos colocar nossas galinhas, tá? Vou falar de novo. Então as galinhas vão ser trazidas pra cá. As galinhas, elas podem viver no subsolo, isso tá tranquilo, né? Inclusive, eu poderia pensar onde nós vamos colocar os porcos aqui, né? Colocar eles pra baixo, acho que sim. Deixa eu designar uma mineração aqui, né? Seria interessante a gente setar eles pra baixo, sim. Aqui. Vou colocar um lugar mais ou menos do mesmo tamanho ali. Um tamanho assim, mais ou menos. É isso. É isso. Um, dois, três. Seria aqui. Não, passou um, na verdade. Tirar. Então, seria aqui. E aí. Aqui. Perfeito, ok. Então, num lugar vai ficar as galinhas, no outro vão ficar os porcos. Deixa a galera minerar aí. Perfeito? As galinhas já estão sendo trazidas pra cá. Maravilhoso. Galinhas, elas vão dar ou vão dar muita coisa aqui pra gente. Então, apertar F2 pra vir aqui nos workshops. Finalmente estão sendo, tá sendo minerado nossa zona de workshop, né? Lembrando que todas as nossas tranqueiras estão aqui pra dentro. Olha só, a gente já tem um monte de árvore, né? É bem interessante. E galera, antes de mais nada aqui também, deixa eu fazer outra coisa. Vou apertar I de novo pra zona, tá? Vou setar uma zoninha aqui, ó. Vou setar uma zoninha aqui, ó. Aqui não. Pode ser aqui. I pra zona de novo. Vou setar essa zona aqui, ó. Tá? E nessa zona aqui, galera, eu vou marcar ela como zona de água. Apertei W. Vou apertar F caso a gente queira pescar também, tá? Isso aqui vai ser nossa zona de pesca e nossa zona de coleta água. Perfeito. Então você tem algumas zonas aí, né, galera? Por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Então nossas fazendas estão prontas aqui, tá vendo, galera? Vou apertar Q. Ó lá, já dá pra ver que elas estão prontas. O que que acontece, galera? No doar Fortress, assim como na vida, né? Existe o ciclo. Existem os meses e existem as estações, tá? Então você acaba plantando por estação. Nesse Farm Plot maior aqui, eu vou marcar todos pra plantar sempre Plump Helmet. O que que é Plump Helmet? Lembrando lá do nosso primeiro episódio, são os Gokumelos. Eu quero marcar o máximo de Gokumelo possível aqui. Então, aqui a gente tá marcando pra primavera, né? Vou apertar Enter. Primavera eu quero isso aqui. Agora eu vou apertar C pra marcar o outono. Vou escolher aqui Plump Helmet. Apertei mais pra descer. Plump Helmet de novo. Agora eu vou apertar B pra escolher do verão, tá? Eu quero de novo, galera, Plump Helmet. E eu vou apertar D pra escolher do inverno, tá? E eu quero de novo, Plump Helmet. Perfeito? Perfeito, né, galera? Então, essa fazenda aqui já tá escolhida. O ciclo que ela vai plantar. E agora nessa fazenda de cá, eu vou plantar coisas diferentes. Eu vou plantar... Pode ser na primavera. Na primavera. Se não me engano, eu tenho que plantar Sweep Pods na primavera agora. Porque depois... Vou apertar C pra ser outono. Eu quero plantar aqui Cave Wheat. O Cups é outro tipo de coisa, de Gucumelo. Se não me engano. Vamos pra B. Summer. Eu quero Cave Wheat. Perfeito. E no inverno, eu quero de hipocopos. Pera aí. E aqui no hipocopos eu quero, eu quero... Pode ser Carry Bushes? Pode ser Cave Wheat, tá bom? E daí deixa eu arrumar o verão de novo, então? E pode ser só hipótese de novo. Não seria ruim. Pode ser Pic Tenho. Os Pic Tenho, galera, é como se fosse um algodão, tá, galera? Pode ser, pode ser Pic Tenho. Vai ser importante pra gente ter, né? E aqui, galera, eu quero plantar... Eu vou fazer uma outra rotina aqui. Pode ser Carry Bushes, ok? No inverno pode ser Pic Tenho. Eu vou tentar plantar o máximo Pic Tenho, sempre possível aqui, tá, galera? Pic Tenho é uma coisa importante pra gente. No inverno pode ser Plumper Habit. Tudo bom. Perfeito, ok? Legal. Então, tá feito aquilo ali, né, galera? Deixa eu ver como é que tá o Workshop. Workshop, o Workshop tá indo, né? Tá indo aqui. Vou apertar J só pra gente ver o que que tá acontecendo. Então, tudo aquilo ali tá acontecendo na tela pra gente, né? São nossos anões. Vou apertar o pra ver exatamente as unidades na tela. E repara que nossos anões estão todos ocupados. Tem dois ali que tá sem trabalho, porque simplesmente eles não têm muito o que fazer mesmo. Tá ótimo, né? Deixa eles aí não fazendo nada por enquanto, que agora vai ter muito trabalho pra todo mundo, né, galera? Galera, é o seguinte. Deixa eu ver aqui se nosso Butcher já foi feito. Já foi feito. Legal, né? Então, no próximo episódio, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês como que se coloca, né... Como que se coloca tarefas nesses workshops e como que isso vai se tornando as nossas indústrias, tá bom? Então, nesse episódio a gente já fez muita coisa, já deu os comandos básicos, tentei explicar pra vocês o que que eu tava fazendo exatamente e o motivo que eu tava fazendo aqui. Se vocês gostaram dessa abordagem, galera, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários, justamente dizendo o que que vocês gostariam de aprender, o que que vocês gostaram nesse episódio. Vai ser bem interessante ter o respaldo de vocês pra criar o próximo episódio, tá bom? Mais do que um prazer ter pra vocês comigo, aquele abração do Waka e até breve. Tchau, tchau.